Dias, quero saber se o técnico Tite tem preocupação com o Felipe, as últimas informações do Corinthians direto da Zona Leste de São Paulo. Dani! Oi Tiago, boa tarde pra você, boa tarde amigo ligado no Tá Na Área. Olha só, se o Tite tinha alguma dúvida com relação à equipe titular, não tem mais. Já foi confirmado que o Felipe, o zagueiro, está confirmado pra partida de daqui a pouco. O Felipe que no último treino estava com um problema em disposição estomacal, então ficou como dúvida pra partida. Se ele não jogasse, entraria no seu lugar o paraguaio Balbuena, mas não será necessário estar confirmada a presença do Felipe pra partida de hoje. Assim como a do Cássio, goleiro Cássio, nos últimos dois jogos do Campeonato Paulista, não jogou devido a um pequeno problema muscular. Está confirmado pra partida de hoje, jogo importantíssimo pro Corinthians. É a estreia da equipe jogando em casa nessa Taça Libertadores da América e o provável time do Corinthians que deve entrar em campo. O Tite não revelou abertamente a equipe, mas o provável time deve ser. Além do Cássio no gol, tem o Fagner na direita, a dupla de zaga é formada pelo Felipe e pelo Iago e na esquerda joga o Endo. No meio de campo, Bruno Henrique como primeiro volante e aí o interessante é falar o Rodriguinho, que é um meio atacante. Dessa vez vai jogar um pouco mais recuado como segundo volante na função do Elias, que ainda não está à disposição. E ao lado dele um pouco mais adiantado o Guilherme. E aí o trio de atacantes joga o Luca pela esquerda, pela direita joga o Giovani Augusto e centralizado o André. É importante falar dessa situação do Rodriguinho, que o Rodriguinho normalmente é um meio atacante, né? Só que na falta do Elias, que faz essa função de segundo volante, que apoia bastante o ataque, o Rodriguinho é quem vai fazer essa função e não o Guilherme. Expectativa muito grande pra partida, ainda existe ingresso à venda, mas depois a Fabiola fala mais sobre o assunto. E o Corinthians preparado pra partida, todo mundo já concentrado desde ontem à noite aqui. O ônibus do Corinthians, Thiago, deve sair daqui em torno a 10 para as 8 da noite, daqui até a Arena Corinthians com escolta da polícia. Evidentemente, eles demoram em torno de 20, 30 minutos. Essa é a expectativa do Corinthians pra estreia na Libertadores, jogando diante da sua torcida. Tá certo, Thiago? Um grande abraço. Oi, Thiago. Conhece bem a região aqui, né, Thiago? Você tá em casa mostrando o estádio aqui do Corinthians. Pois é, 36.500 já foram vendidos, né, ingressos até ontem à noite. 47.000 foram colocados à venda. E olha o recorde da Arena Corinthians, lembra, né? Todo mundo lembra. Aqueles 6x1 em cima de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no ano passado. 44.976 estiveram aqui, torcedores estiveram aqui naquela data. Agora, deixa eu falar pra você, torcedor, que está vindo aqui. O aproveitamento do Corinthians em casa é altíssimo, né, mais de 80%. O Corinthians...